Os primeiros minutos da partida entre Motoclube e Autos foram de poucas chances para os dois lados. Até parecia que o jogo seria morno. Só parecia. A primeira finalização com o perigo foi do time da casa. Na jogada de bola parada, o Anderson quase marcou de cabeça. E não demorou muito para o Moto abrir o placar. Aos 20 minutos do primeiro tempo, na cobrança de falta cobrada por Totti, o goleiro do Autos não conseguiu fazer a defesa. E na indecisão, Felipe Dias foi mais esperto e abriu o placar no Castelão. O time do Autos não sentiu o gol sofrido e de imediato foi para o ataque. E foi em um desses ataques que Tiagini mandou a bola na trave e quase empatou a partida. Ainda no primeiro tempo, o time do Autos teve outra oportunidade de empatar a partida. O Moto saiu jogando errado e no contra-ataque, Tiagini mandou a bola por cima do gol. E o Moto continuava a abusar dos erros. Nesse lance, foi a vez do zagueiro Ozea. Para a sorte dele, Manoel não aproveitou a chance. O segundo tempo começou e a pressão do Autos também. Logo aos sete minutos, Manoel fez boa jogada individual. Ele avançou, mas a finalização bateu na trave. E de tanto insistir, o time do Piauí foi recompensado. Na jogada de bola parada, Manoel cabeceou na trave e no rebote. Ele mesmo estava no lugar certo e na hora certa, empatou a partida no Castelão. Depois do gol de empate, as duas equipes finalizaram pouco. E o time do Autos controlou a partida durante o segundo tempo. No lance seguinte, Totti cobrou uma falta de fora da área. O goleiro deu rebote e na sobra, Elton não aproveitou. Em outro lance, Elton cobrou a falta. Felipe Dias tentou, mas a bola foi pela linha de fundo. E o jogo não saiu do empate. Moto 1, Autos também 1.